Galera, no período da chuva, é muito comum a gente ver ninho de pássaros, pois é a época de reprodução deles. Mas o que me impressiona não é a época de reprodução não, é a sabedoria deles. Veja o que esse pássaro fez. Esse é um pequeno pássaro, olha aí. Tá vendo aí? Um ninho bem feito. Mas veja a proteção que ele tem. Só de eu estar falando com vocês, já está um pouco irritado. Tá vendo? Cara, é bem legal a natureza. Esse pássaro sabe que está protegido ao lado dessa caixa aqui, essa casa de maribondos. Cara, é bem legal a sabedoria deles. Veja só. Eu acredito que ninguém tem coragem de mexer nesse ninho. Tendo essa segurança toda aí, né? Ele uniu o útil aí ao agradável. Bem legal. Beleza, pessoal. Isso aí eu queria mostrar pra vocês, essa curiosidade. A partir desse momento, vocês irão ver imagens de câmera fotográfica e de câmera de trilhas. São imagens aleatórias. Essas que vocês estão vendo, é da feirinha. A de cima é o macho e a de baixo é a filha. Logo depois, é o sofreu mais conhecido por nós aqui na região, como o corrupião. Uma belíssima Maria Cavaleira de Rabo em Perrojado. Um lindo pássaro chamado Inglês do Sul. Veja esse close em detalhes. O canto dessa arco é a do milho. A de cima é a do milho. Imagens da câmera de trilha HC-700A Estos são raposos O abatante delas aqui Na minha região Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Esta linda raposinha gostou da minha câmera Veja como ela faz Agora vejamos imagens da câmera HC-300A Este é um lindo gambar Também conhecido como caçaco Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estes animais mostrados aqui na câmera de trilha foram atraídos com iscas Este é um ótimo carnívero Estes animais mostrados aqui na câmera de trilha E aí pessoal O ninhozinho de rolinha Rolinhazinha Fogo pagou Lindo cara Eu passando aqui de repente ela voou Aí eu encontrei aí um ninhozinho Que vai triscar nele aí não Que vai pegar nele Porque diz que não é muito bom não E aí Uma linda rolinha E cuir E para finalizarmos o vídeo Essa linda alma de gato Muito bonita Essa área Então é isso pessoal Obrigado por assistir o vídeo Até o fim Música 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 Legenda Adriana Zanotto